Tá complicada a situação em uma avenida do Parque Hortência. Eu gosto quando o Eduardo fala assim, ô Murilo. Agora, o quadro de maior audiência de Maringá. O quadro de maior audiência do Paraná. É da Galáxia. O quadro de maior audiência do Sul do Mundo. Aí você vai esperar, né? Claro. É o Tá Complicada a Situação. Em uma avenida do Parque Hortência, tá complicada a situação. Sabe por quê? Porque, segundo o que a nossa, né, a moradora, as pessoas, os motoristas, estão abusando demais da velocidade. Estão fazendo lá da via pública uma pista de corrida. E aí a nossa equipe foi conferir e traz agora a reclamação. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado a situação aqui na Avenida José Alves, no Parque Hortência 1. A Cíntia, moradora aqui do bairro, procurou a nossa equipe. Porque olha só, esta avenida aqui não tem quebra-mola. E a principal reclamação dos moradores é que aqui acontecem muitos acidentes, não é mesmo, Cíntia? Gente, muitos acidentes mesmo. Já teve pessoas que foram para, assim, no hospital realmente com um gravíssimo, acidente gravíssimo. E aqui vocês podem perceber, ó, o carro desce, que desce a milhão. E eu moro aqui de esquina e, assim, o barulho de caminhão, caminhão de madrugada passando, é muito rápido. De madrugada, assim, às vezes também tem moto descendo a ladeira aqui, muito rápido também. É complicado. Se vocês puderem ajudar a gente para colocar um, pelo menos, naqueles quebra-mola. Ou aquele negócio de velocidade, a gente agradece bastante, porque não está podendo ficar desse jeito. Temos criança, todo mundo tem escola aqui, as crianças têm horário de passar. Então, eu peço, por favor, que vocês pudessem ajudar a gente para ver se colocam um quebra-mola para nós. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Ah, está complicado. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Está complicada a situação.